Bom dia pessoal aqui quem fala é o GENESI do canal GENESI Vitanto, estou aqui em Lingazeira, mais uma vez para fazer vídeo de pesquisa de preços de mais Olha aí, letrer da cidade, beleza? Vamos lá para a feira Vamos lá para a feira Olha aí pessoal, bom dia Feira de gado de Lingazeira, Pernambuco pessoal, vê aí O gado está acendo agora pessoal, vê aí É isso aí pessoal, inscreva-se no canal, beleza? Curta, compartilhe Olha aí ó E aí Olha que top pessoal, vem aí. Hoje tem gado, viu? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Essa já ia ter ali. Ah. E essa vai subir aqui. 170, pessoal. Dei lá ali, ó. 170, viu? Pessoal, essa. Foi vendida por 330 aqui. 330, né, olha. Viu, pessoal? 330 foi vendida aqui. Aqui é 250. Aquela ali é? Sim. 250? 250. 250, pessoal, aqui, ó. 250. 750 os três. 750. Cedinho. Vendida aqui, pessoal, por 750. Os três aqui, viu, pessoal? Olha aí, ó. Beleza? Vamos lá. Olha aí, pessoal. Onde é esse, senhor? Esse, senhor? Esse é atrás dos contos. A 300, né? Pessoal, tá 300 contos aqui, viu? Viu, pessoal? Atrás dos contos. 300 contos, pessoal. Dei lá ali. Nós do lado aqui de som, beleza? Mas estamos aqui, vamos juntos. Vamos lá. Olha isso, foi de cheirinho, ó. Foi de cheirinho aqui. 4 mil ali agora. Esses 4 mil aí, pessoal. Vai. Vai, né? Vai. 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 Pessoal, eles estão amarrando ali para fazer as paia, beleza? Olha. Depois que eles acabarem de amarrar, né pessoal? Aí eu vou informar dos preços, beleza? Isso é bom dele, vamos ver para pegar o gado. E aí, vamos ver. Pega a cor Ô Neguinho, pode falar os preços, Neguinho, por favor 4.500, essa com esse bezerro ali, ó Certo Esse coisa que eu vou fazer ali E 3.000 é só, dá uma veadura Vendo bezerro separado Essa aqui eu vendi por 4 E vendi outra ali em cima por 4.500 É 4.500, essa aqui é 5.600 E eu vendi essa aqui por 4.000 Certo, deixa o telefone, Neguinho, por favor 988-58 43 e 4 Ok Tá pra vender essa daqui, essa ganharinha aqui, ó Essa daí, né? É Tá dando 6 vituadas ainda Isso aí Vem lá, pessoal, olha Bora, moradeiro, velho Salve Dá pra ser neste tanto lá Vai ver Eu gostei daquele lugar lá É isso aí, pessoal Compartilhe, beleza? Bora Se eu posso dizer os preços, por favor, pra mim? Pode dizer bem nos jorinhos os preços, por favor? As pizzerra é 1.400, tem 3 Renda 1.400 Renda 1.400, vou ter lá hoje 1.400, né? Aquele jogo de cá, a junta lá A junta A de cá é mozical Renda por 2.800 Renda por 2.700 Certo? Certo? Esse maior ali é... Renda por 4.000 O maior é 4.000 ali, né? E a vaca lá é 2.300 A vaca lá é 2.300, viu, pessoal? Certo? Olha aí, ó É isso aí, pessoal Curta, compartilha, inscreva-se no canal Deixa o joinha Deixa o joinha Beleza? Vamos lá Esse aqui é bonito, viu, olha Olha aí Olha aí Olha aí Bem brilhosinho, pessoal Vem aí, olha Olha aí Aqui é topado, viu, pessoal Vem aí, olha Isso aí Olha aí Gazeira, Pernambuco O pessoal aqui Olha aí Mas desse lado aqui, pessoal Muito bonito Olha a canga, olha Olha aí Bonito demais Tá vendendo, né, aqui? Tá vendendo Tá vendendo, né? Eu vendo o carro Como vendido desarrinhado Só os bois Beleza Pode dizer o preço, por favor? Pode dizer Se eu vá vendendo os bois É 12.000 12.000, né? Certo Não, só tem a vendida É 12.000 Certo E com a carroça? Eu fui a 5.000 E a riada eu vim por 17 Ok Cabo leve e perto Pra garantir Garantir E admirado com a carroça Carro de boi Não usou não Primeira vez é hoje Você faz, é, também? Eu mando fazer em Guaracê Mando fazer em Guaracê, né? Perfeito Puxa, é demais Aqui embaixo, olha Aí não quebra não Muito peixe Puxa Grandão, né? Pessoal Tem um ladrinho de barrum, né? É, bravo Tu é, burro, né? Só tem só nenhum lasco Que é anji com anjo O resto do braão, né? É, é topado, né? Ela tem 10cm de enxerda 1m10 de laigura 2m13 pra mim de cabeça aí Vou no braão, né? Só tem o lasco Que é de anji com anjo O resto é todo de braão, né? Isso aí Vou deixar o contato, por favor? É 98181-8079 Falar com? Ó, posso Na verdadeira Pernambuco Moro no City Roy Certo Posso subir em cima Pra dar uma andadinha? Bem, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Sou o Genesi do canal Genesi Titano Encerrando mais um Beleza? Forte abraço Até mais Fui Sua antiga existência Ficou esquisita Sua patrita É fora a família Nessa Ainda me dá Tico todo carinho Quase eu passar bem por perto Na rio na sacada Fui 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 O que é isso?